Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Vamos ver botões, espata, aces florais de orquídeas? Então, vamos lá. Vou começar aqui pela intermédia, que tá vindo com uma super floração, né? Ano passado ela deu bastante botões, esse ano também. Olha, aqui ela tá com cinco botões que abriram e olha que fofa. E aí, tá voando um bichinho ali, né? O celular acho que não vai focar nela hoje. Ela tá abrindo ainda, né? Olha só que linda que ela é. Então, essa aqui deu cinco botões que estão abrindo ainda, né? E ali tem seis. Ali, ó. Dá pra contar lá, né? Seis botões, ó. Então, nessas duas aces florais aí, bastante flores. Aqui é um cílio longipes, que essa ástia ali já tá seca, essa daqui. E aí tá vindo essa. É muito fofa. Aí tá vindo mais essa pequenininha aqui e essa. Depois da floração, eu quero... O replante aqui é novo, mas eu vou analisar bem e tô querendo fazer outro replante nela. Ela não tá gostando daqui porque não tá se desenvolvendo muito, não. E esse é um cílio aqui, é muito lindo pra perder. Daí, olha o tamanho dos botões lá da Laélia, né, gente? Olha. Da... Laélia purpurata, né? Ah, da Laélia purpurata não, da intermédia. Cattleia intermédia é essa. Junto com ela, tem plantado aqui essa flor beze, né? Ó. Aqui, na verdade, essa flor beze aqui foi plantada junto porque era bem pequitita, mudinha. Daí a minha irmã disse, ah, planta aí junto porque... Vai... Vai crescer, vai ficar bonita a mesma coisa. Mas achando que era uma... Uma intermédia, né? Tá linda, hein? Aqui é a chocolate que vai abrir, né? Já tá começando a abrir lá em cima, ó. Os botões. E aqui... Tá vindo outra aste floral aqui, ó. Aqui é o Rodrigo Suzuki. Tá vindo sem espata, né? Dois botões ali, ó. Sem espata. Bem linda. Essa é aquela que tinha ácaros que tá controlado, ó. Tá com a folha manchada assim porque não sai depois, né? Mas tá... Os ácaros aqui nas minhas orquídeas tá tudo controlado, tá? Não tô dando mais banho de azetope, só tô borrifando o óleo de ninho pronto pra uso. Então, essa Rodrigo Suzuki aqui foi aquela que eu dei banho de azetope, dia 8 do 11 eu marquei aqui, ó. Eu marquei, ó. Então, tô muito feliz com o controle do ácaros aqui. Aqui tem mais espata. Aqui. Essa espata aqui, eu já vou ver o nome da catiléia. Aqui também tem outra espata. Às vezes, a plaquinha tá por aqui, né? Ó. Brita, carvão. Substrato com casca de coco. Essa daqui é a BLC Noble Fá. Muito linda essa. Aqui tem três espatas florais da Rodrigo Suzuki, de outra cor, né? Olha só que fofo ali, ó. Cheinho já. Aqui também cheia. E aqui também. Essa daqui vai... Essa daqui vai arrebentar mais... Mais na frente a espata. Aí, ano passado, ela deu duas espatas, nove flores. E esse ano, ela tá vindo com três espatas. E aí, já tá brotando também, cada broto linda. Né? É bem... É bem legal. É gratificante. As raízes. E aqui tá florindo a loja. A ansídeo e a loja é muito bom pra cultivar. Ela é de fácil cultivo. Aí, aqui eu tenho em mão ansídeo, gente, que eu ganhei da mana, que o vegetal dela é assim, bem simplesinho. Não chama atenção, não é? Mas a flor é muito linda. Uma já acabou e a outra tá abrindo ali, ó. Quando ela abrir de vez, eu vou mostrar pra vocês. Mas que ela é toda pintalgada e dura muito. Ah, vou aproveitar no vídeo e falar um pouquinho da... Que a minha amiga lá do... A Lu, do canal Porta da Lu, pediu pra falar um pouquinho da braçávula. A minha braçávula aqui, pra mim, é bem dificinha, sabe? Foi replantada várias vezes em vaso, em tronco, em vaso. Botou pro tronco. Eu tenho mais, já vai pros quatro anos que eu tenho ela. Agora é que ela tá ficando bonita, assim, ó. Nesse canto aqui, nesse tronco. E... E veio várias florações, a maioria abortou. Eu nem mostrei pra vocês a floração, mas a maioria abortou. E agora tá... Tô achando que ela tá ficando linda. Aí, essa semana, elas vão ser adubadas de novo, né? Com as orquídeas, assim, no geral. É... Bocache. A... É, Bocache. As catilé... As... As oncídia, as falhanopes, que são mais na farinha de osso, torta de mamona, né? Ó, gente. A minha gomeça recusa, também tá vindo aço floral aqui. Aço floral ali. E... E... E outros por aqui, né? É... É, porque se a gente for ver tudo, creio que vai sair umas três aqui, o quatro aço floral. Vai sair pouquinho. Aqui tem uma floração linda, ó, da... Ornitoflora radicas. Olha quantas aço floral aqui, ó. É tudo esse caixinho de arroz aqui, ó. É tudo, é... É aço floral. Tem uns que vão abrir logo, né? Que tão bem inchadinho pra abrir, ó. E aí tem outros... Olha lá, tá cheio, ó. Eu não vou mexer nela por causa das raízes, né? Então, olha aqui em cima quantas, ó. Tá bacana, tá lindo, parece um pezinho de arroz. E tem outras saindo, né? Umas asas pequenininhas. E olha as raízes finas, sai pra fora do vaso. É muito bacana. Ó. É muito fofo. A hora que eu abri tudo eu mostro pra vocês, tá? Aqui tem mais forbes, né? Olha ali a cartilé... A intermédio. Linda, né? Aquela que a gente já viu ali por lá. Ó, aqui tem mais... Sabe aquela forbes que eu ajudei ela, que eu furei o vaso? Eu mostrei o viso. Aqui tem um buraco, né? Ela saiu por ali. E deu esses quatro... É, três botões aqui, ó. Ela é linda. Eu acho tão linda essa cartiléia forbes. Maravilhosa. Daí eu tuturei ela na própria outra aça floral que tinha saído torta. Aí eu peguei e tuturei ela aqui, ó. Pra ela ficar aqui, ó. Tá linda. Aí aquela mulher... Aquela lá é a que tá junto com a... Intermédia, né? Aqui é muito a aça floral da Miltonia. Regnele no tronco. Tá aqui no chão, olha lá. Aí ela pegou sol. Agora, conforme o sol vai mudando, ela vai pegando mais sol. Agora ela tá pegando sol até as 14. Aí tem arcezinha pequena. Tem... Ó. Tem umas 14 arces florais aqui que eu... Pontei... Junto com as pequenininhas. Aí essa daqui foi a primeira flor que já abriu, que já faz tempinho que abriu ela. Eu até postei um vídeo aí que já tava querendo abrir, né? Esse botão aqui, ó. Vai tá abrindo esta. Essa daqui já é outra. Essa daqui já começou a abrir outra também. É, ontem... Eu recolhi ela aqui de fora, gente, porque caiu uma chuva com vento ontem. E foi bom porque molhou todas as minhas orquídeas do beiral da edícula. Ficou bem molhada. Mas aí, sabe por que que eu tirei várias plantas, inclusive esse tronco aqui? Olha quantas arces florais, gente. Olha que lindo. Porque vinha um ronco tão esquisito, gente. Assustador, de chuva de granizo. Aí aqui em casa, Deus livrou a gente, Deus. Os granizos mais graúdos, só caiu muito gelo, mas da pedra miudinha. Que não fez estrago nenhum aqui. Mas teve bairro aqui próximo, para a bisa do carro, queimou tudo. Então é muito triste, né? Mas Deus sabe das coisas. Agora vamos ver a forbeze. A forbeze daquela rosinha aqui, ó. Começando a abrir. Olha que fofa. Ela tá começando a abrir. Vai ter mais botões ali e... E saindo um aqui, ó. Desse. Ela não faz tempo nenhum que eu replantei, né? Então a flor não tá vindo muito forte. Aqui eu não sei se vai dar pra ver a chuva de ouro ali. Isso da chuva de ouro daí tem a grapete, né? Que tá aqui cultivada a meia sombra. Já saiu outras aças florais. E sempre tô borrifando o deninho pronto pra uso, pra evitar. Aqueles fungos que quase acabaram com ela. E aqui tá a chuva de ouro. Aí eu não sei se vai dar pra ver direitinho por causa da... Muita claridade. E tá saindo mais aças florais na chuva de ouro aqui. Esse tronquinho tá maravilhoso. Ó, isso aqui é tudo aço floral novo, ó. E aí quebrou essa. Quebrou umas aí que o vento andou derrubando. Aí tem... Umas abrindo. E aí eu acho que é melhor nós ir contra o sol, né? Não sei se vai dar pra ver alguma coisa aqui, ó. Mas tá cheio de flor. E vai abrir muitas, né? Aí depois eu mostro pra vocês. E vamos ver as denfal. A denfal continua aqui ainda com flores. Essa daqui. Ela pega sol, chuva, sol quente mesmo. E tá vindo massa floral aqui, gente, ó. Olha só que fofo. Aí é aquela que eu mostrei pra vocês. Tá bem grande aqui, ó. Essa tá saindo outra. Essa depois que eu mostrei já tá saindo mais essa. Tá tudo lindo. Tá muito quente hoje, sabe? Tá mais de 30 graus aqui de calor. E... Já convido a você que não é inscrito, se inscreva no canal pra tá sempre acompanhando. Ativa o sininho aí. Obrigada pelos comentários, pelas visualizações. E até o próximo.